Gente, é o seguinte, assiste esse vídeo até o final, porque eu preciso atualizar vocês sobre a nossa procura da casa e sobre a casa nova, que a gente fez uma aplicação, então eu vou explicar... Explicar não, né? Explicar tudo certinho aí no vídeo, não vou falar se é no final, no meio, porque senão vocês vão ficar apelando o vídeo, não pode, hein? E assiste esse vídeo que tá, ó... Oi, everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Gente, viemos aqui, onde viemos, Álvaro? No mercado brasileiro? Não, hispanos, eu falo colombiano. É colombiano, mas tem tudo do Brasil aqui. E aí a gente tá comprando umas coisinhas pra fazer em casa, eu vou fazer bolo pra levar amanhã pra igreja, e também vamos fazer churrasco caseiro. Como que é o churrasco, Álvaro? Churrasco caseiro é como churrasco, eu amo muito a vocês, se eu quiser fazer fio, gostei aqui mesmo. Sai daqui doido da cabeça. Gente, então bora lá, o que eu vou comprar aqui? Acho que daqui eu não vou comprar nada, mas tem muita coisa brasileira. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso. A torcida, essa torcida é muito gostosa. Ó, Álvaro, a torcida é bom pra comer, sabe como? Assistindo filme? Sério. Ó, Álvaro, você quer essa de pimenta mexicana? Essa de pimenta. Minha amada na igreja, tô com a igreja. Como é que é, Álvaro? Fala aqui, olhando na cara. O que você falou aí, Álvaro? Eu assisto filme dessas 3 da manhã na igreja. Não, aqui são 8 e meia, se eu não me engano. Ai, eu amo esses doces, gente. É muito gostoso, cara. Ele fala que se eu passar aqui, eu falo que tudo é gostoso. Claro, é tudo do meu país, eu tenho que honrar meu país, né? Minha pátria amada, minha pátria amada. Ele fica bravo, gente. Ah, leitininho. Ah, mas leitininho tem em todo lugar, em todo lugar. Qual? Deixa eu ver. Deixa eu ver, o que que é? Ai, pinhão. Você gosta, Álvaro? Não. Ah, não, mas 10 dólares, isso tudo, ou esse pouquinho. Mas não é nato aqui? É, não é nato não. Você comeu isso aqui? Eu comi. Como que é? Ah? Como que é? Não, não, isso é outra coisa. Não, não, isso é outra coisa. Não, o que que é isso aí? Isso aqui está dentro. Explica. Você não semeia, saca a honra aqui e come. Não, Álvaro. Sim. Sabe o que que você faz? Você tem que cozinhar na panela de pressão. Não, assim está cozinado. Não, Álvaro. Meu Deus, você está confundindo com... Com... Você está confundindo com... Ai, como é o nome? Com castanha. Não é castanha não, doido. Olha aqui. O que? Esse aqui está bonitinho, né? Ah, a preciosa daqui é do meu Brasil. Meu, a caixa de chocolate está R$3,69. Não, vem aqui. Vem aqui. Essa caixa é do Brasil. E detalhe, está escrito em português. E detalhe, lá no Ceabra está R$5. Se for no Brasil, você me dá R$100,00, vai. Espera. Et no Brasil, vai. Olha aí. Tá, com tudo. Et no Brasil. Vai, vai. Ih, eu tinha em Brasil. Não. Vai, Álvaro. Toblerone, Toblerone é muito bom. Tem uma massa aqui dentro, mas puro açúcar também. Mas é muito bom, muito, muito bom. Cara, isso aqui é uma massa dura. Criança aqui, ó. Eu amava, pelo menos. Agora não tem mais dente para comer, senão não dói nada. Não, até a hora massa. Tem como é que tá hoje. Não, nada a ver. As bolachas do meu país. É. Não. Como não? Ó, o passatempo está R$0,99. Uau, está muito barata, né? Eu acho que está tudo barato. Sério. Meu. Não, eu venho aqui, eu fico toda... Uh, do meu país. Uh, uh. Tudo barato. Meu, o feijão está R$3,19. Está barato, Álvaro. Acho que eu vou levar um feijão preto. O senhor planta, Thalil. O senhor, Thalil. Gente, estamos indo para a igreja. O Álvaro está levando essa planta para a igreja. Está pesado? Essa não é uma língua aqui. Não, não. Espera. Então, estamos indo para a igreja agora. O meu look é um look bem simples. Que é um sapato. Essa blusinha. E um casaquinho preto por cima. Está ok. Está ok. Os meninos também estão bem lindos. Lindos, quer dizer. Falei lindos. Lindos. Eu sou o que você está aqui. Você está o que você está aqui. Você me ama muito. Você me ama muito como eu. Quando você me olha. Quando você me olha. E com a pele para a pele. Eu quero você. Então, por favor, vem. Então, aqui os sucessores. Eles são flechas na mão dos guerreiros, Senhor. Pai, abençoa. Esse ano escolar que se inicia, Pai. Que eles tenham uma adaptação perfeita. Que eles se destaquem, Pai. Multiplica aqui entre eles. Dons, talentos. Faz dos teus vivos. Um jovem. Com a unção do Senhor. Que quebra todo o jovem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Olha só que lindo o trabalho que eles fizeram hoje. Vamos dar uma salvação de uma palma. Amém. 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 sei lá, olha como que o Toby fica quando ele tá dormindo presta atenção, hein ele tá ficando tão lindinho os meninos cortaram o cabelo hoje o Álvaro chegou do trabalho o Álvaro chegou do trauma tem que eu ganhei pronto uau, semana passada foi branca essa semana vai ser rosa? pode, qualquer color, preto não aqui tem dois carros, ok? um carrinho pra cada um esconder pra ver tem que escolher a mão olha o trabalho do Álvaro comprei dois carros aí uma tá escondida aqui atrás e outra lá dentro da geladeira ele colocou então um vai escorrer primeiro não, é pela idade o Kevin é mais velho e a C é mais novo Kevin um e dois é, qual você escolhe, Kevin? no microwave não, não tem no microwave ok, um ou dois tem um aqui e dois aqui eu creio que eu cortei testa, o que é esse? mostra pra galera ver e o do Yassi é da geladeira na próxima vez o Yassi vai começar a escolher depois do que? como prometido que eu iria explicar pra vocês eu quero falar sobre a casa o que acontece no sábado o Álvaro não foi trabalhar e nós fomos visitar algumas casas e tal coffee coffee ele tá batendo a arvazinha dele esse coffee, gente mas enfim, continuando e no sábado eu e o Álvaro e a corretora fomos visitar duas casas a primeira o Álvaro gostou mais ou menos eu gostei, mas não tinha tanto espaço assim e a segunda foi amor à primeira vista eu e o Álvaro entramos e wow, essa tipo, a gente no olhar e no jeito de pensar a gente já tinha certeza que aquela era o tipo de casa que nós estávamos procurando já vou adiantar um spoiler pra vocês enquanto não postei aqui no canal ainda porque ainda não foi aprovado então a gente precisa ter certeza pra poder vir, né mostrar, expor e tudo mais são dois andares esse é o spoiler casa de dois andares o resto vocês vão saber assim que sair a aprovação a gente vai ter a resposta amanhã então a gente tá super ansioso e o certo é tudo aquilo que você for fazer primeiro faz depois que realizar você conta então eu fiquei muito como é que fala? muito apreensiva ai, será que eu posto no canal já o vídeo da casa? não eu vou esperar a resposta e eu vou postar pra vocês sendo aprovado ou não eu vou mostrar pra vocês certo? só que se eu mostrar pra vocês depois de ser aprovado já é uma alegria porque já é certeza já vou contar e se caso não for aprovado eu vou mostrar do mesmo jeito vou falar gente, segue a procura de casa porque não foi aprovado a corretora falou que há uma porcentagem muito grande de chance de ser aprovada tá tudo certinho ela até colocou e falou Luara, seu crédito é maravilhoso continua cuidando dele ela tá assistindo aqui o vídeo então muito obrigada Thaís por sempre nos ajudar e é isso e a gente espera a resposta da casa mandamos tudo certinho que mais? comprovação de renda três meses adiantado ah Luara, quanto que é essa casa que vocês fizeram a aplicação? custa 2.500 por mês e precisa dar 3 então a gente vai ter que dar 7.200 acho que 7.000 deixa eu ver 2.500 mais 2.500 mais 2.500 então são é, 7.500 7.500 dólares a gente vai dar pra entrar nessa casa é muito Luara eu sei que é muito gente mas assim é necessário né e a gente precisa de um novo lar a gente tem até dia 10 de setembro pra se mudar então não tem o que fazer a gente precisa e a gente quer morar num lugar confortável a gente não quer morar em qualquer lugar onde a gente vai ter que se mudar daqui um tempo de novo sabe a gente só quer sair pra alugar uma casa entender ou, perdão pra comprar uma casa mas no momento como tá a situação do mercado imobiliário por causa da situação mundial não tem, né tem como comprar casa mas você vai pagar muito mais alugar, você vai alugar muito mais como tá tendo agora essa procura que a gente tá desesperada enfim só queria atualizar isso pra vocês amanhã vem vídeo novo pro canal pra vocês verem amanhã eu vou postar vídeo de casa então assim se a casa for aprovada eu posto ela amanhã pra vocês se ela não for aprovada eu posto primeiro de manhã a casa que eu e o Álvaro vimos no sábado e depois eu posto essa nossa casa que a gente tá orando olhem por nós gente vocês vão amar cara nunca viram uma casa dessa aqui no canal nunca postei nunca vivemos numa casa dessa nossa o negócio é tão surreal torcemos então é isso espero muito que você tenha gostado se você gostou não esqueça de curtir, comentar e compartilhar se você quer o de para-cadas aqui no nosso canal se inscreva ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo se o YouTube não manda nenhum vídeo nosso pra você se você assistiu esse vídeo até aqui comenta aqui embaixo hashtag em oração se você comenta hashtag em oração eu vou saber que você assistiu até aqui vou ficar muito feliz e muito agradecido como eu sempre digo God bless e o Deus abençoe você a gente se vê no próximo vídeo que é amanhã beijinho de luz e tchau 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 tchau